Olha aqui, Nanjun, olha bem nos meus olhos, você disse que ia lembrar do horário do Brasil, você lembrou? De porra nenhuma, tá bom? Já é duas horas da manhã, tem a Armi que tem menos de 18 anos, que tem que estar dormindo, e a gente aqui tá aqui esperando o comeback, e nós somos trouxas e a gente vai esperar o comeback, a gente vai esperar. Porque a gente quer morrer, a gente não tem, já não basta ter que ficar acordada, tem que morrer, porque esse comeback vai ser tudo. Gente, faltam 6 minutos, próxima parada cardíaca. A Josefina está sem salva e está preparada com pilhas novas pra aguentar meus surtos, eu espero que ela não morra, não morre, tá bom? Não morre, não morre, não morre. Eu não sei se vocês perceberam no vídeo reagindo a Dynamite, só que eu perdi muita coisa, eu não peguei muita coisa, então se acontecer alguma coisa e eu não ver, me avisem nos comentários, tá bom? Pelo amor de Deus, porque eu sou muito desligada. Eu penso que coisa assim, eu piscar de olhos, então... Por favor, se eu perder, vocês verem que eu perdi alguma coisa, vocês me avisem. Me avisem, senão eu vou na casa de vocês, vou puxar o pé de vocês, eu vou puxar o pé de vocês. É, não tô brincando, é uma ameaça. A estreia começará em breve, olha que horas de ação. Gente, eu vou comentar no chat, eu vou interagir. Gente... Tá preparada, Josefina? Seus olhos nunca vão... Não. Tá preparada, Josefina? Eu não tô... Eu não tô preparada. Meu Deus, morreu de vez. 37 segundos, eu vou morrer. Ai, minha peção. Ai, minha peção. Eu não sei porquê, mas do nada veio a mulher daquela... Hipopátamo! Hipopátamo! Eu não sei porquê, gente. Eu tô nervosa. Ai, meu Deus. Pedro, Thiago, João, no parquinho. Pedro, Thiago, João, no parquinho. Pedro, Thiago. 10 segundos, minutos. Transmissão. Eu não sei porquê, gente. Como assim? A música é calma? Tipo, muito calminha. Ai, que voz de anjo. Ai, que bonitinho o Tio Neto. Que isso? Eles estavam no mesmo quarto? Hum... Nossa, eu acho que é a Ryongi. É o estilo da roupa. Mano, isso foi produzido por eles. Vocês não estão entendendo a minha mansão. Ai, que coisa linda. Oh, meu Deus. Oh, o Teteco. Essa pintinha dele é tão bonitinha. Oh, eu tô com vontade de chorar. Não, não chora, Jumim. Cara, eu não tava esperando por isso. Olha esse refrão. Mano... 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 Que ódio, BTS. Por quê? Por que fazer isso comigo? Por que fazer isso comigo? Ah, os pés e o dedo, mano. Tudo ruim. Ai, gente, eu tenho uma paixão pelos olhos dele. Isso. Finalmente eu não fui desprezado, né? Porque em Dynamite, né? Esqueceram do menino. Do Dean's name. Mentira que eles fizeram isso, velho. Não, não chora. Mano, os olhos me bombam, velho. Ah, não. Eu tô muito trechosa. Que ódio. Que ódio. Ai, ele ainda levantou a sobrancelha pra mim. Acabou. Acabou. Vocês vão querer juntar? Acabou? Eles não podem fazer isso comigo. Não podem. Duas horas da manhã e eu tô sofrendo por coreano. Mas essa foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu tô sem palavras. Tô sem palavras. Muito obrigada a você que assistiu. Se inscreve no meu canal. Porque eu tô quase chegando a 10 mil inscritos. E é meu sonho. Então se inscreve, não custa nada. Deixa o like. Comenta aí se você comprou o álbum B. Porque eu não comprei. Eu não tive condição de comprar. Tava muito caro. Mas é a vida. Muito obrigada a você que assistiu. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.